Muita gente tem me mandado questões relacionadas ao jejum e principalmente ao jejum como estratégia anti-envelhecimento. Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de saúde e trabalho principalmente nessa área de prevenção e qualidade de vida e estratégias anti-envelhecimento. Então sim, o jejum é uma estratégia anti-envelhecimento. Na verdade, conforme nós vamos envelhecendo, nosso corpo vai envelhecendo junto, nossas células vão envelhecendo junto e as pessoas vão começando a ter queixas, por exemplo, queixas digestivas. Então uma pessoa que digeria bem um pedaço de queijo passa a não digerir tão bem, uma pessoa que digeria bem determinados alimentos passa a reclamar, passa a ficar estufada ou com mais gases conforme vai envelhecendo. Então considerando essa questão, nós teríamos duas formas de melhorarmos muito a digestão e ainda reduzir essa velocidade de envelhecimento. Primeiro, prestando atenção na qualidade do que a pessoa consome, certo? Então o que a pessoa está consumindo? Ela está consumindo sempre alimentos ultraprocessados, embalados, empacotados, ricos em gordura ruim, ricos em açúcar? A outra questão seria a quantidade do que a pessoa come. Ela pode até estar consumindo alimentos adequados para ela, mas numa quantidade exagerada, que também pode dificultar a digestão. Então, por exemplo, se a pessoa está com prisão de ventre, ela tem que mexer na alimentação. Se ela está com diarreia, ela tem que mexer na alimentação. Se ela está com mau hálito, ela tem que mexer na alimentação. Eu tenho dois vídeos aqui que falam de mau hálito, que são os vídeos sobre a língua branca. Então se você tiver curiosidade em relação a isso, procure esses vídeos sobre língua branca. E outra questão relacionada ao envelhecimento é que conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando mais inflamados. Várias doenças relacionadas ao envelhecimento, como diabetes, as doenças cardiovasculares, o Alzheimer, eles têm relação com inflamação. Aquelas dores que a pessoa vai tendo para tudo quanto é lado têm relação com inflamação. E é importante que a gente mexa também na dieta. Se a dieta é inflamatória, não vai ajudar. Se a dieta é anti-inflamatória, aí você já vai ter aí outra contribuição para a sua qualidade de vida. E em relação a essa questão da quantidade, entra o jejum. Então o jejum é aquela estratégia em que a pessoa vai passar mais tempo sem comer. E o jejum mínimo seria um jejum de 12 horas. Então se você comeu às 8 da noite, o ideal é que você coma de novo apenas às 8 da manhã. Se você comeu às 10 da noite, o ideal é que você coma de novo apenas às 10 da manhã. Então esse seria o jejum mínimo. E existem jejuns mais longos, de 14 horas, de 16 horas, ou até por um período maior. E são clássicos os estudos que mostram que a restrição calórica, ela realmente aumenta a longevidade. Então populações que são mais magras, eles tendem a ter uma longevidade maior e um menor grupo de doenças relacionadas ao envelhecimento do que aquelas populações em que grande parte das pessoas estão com muito excesso de peso. Um dos mecanismos que vão explicar os efeitos anti-envelhecimento da redução calórica é a redução da produção de radicais livres. Então toda vez que nós vamos oxidar um alimento, um nutriente, que nós vamos quebrar esse alimento e depois vamos utilizá-lo para a fabricação de energia, nós produzimos radicais livres. E esses radicais livres em excesso associam-se ao processo de envelhecimento. Não só o envelhecimento externo, que a gente observa como o maior aparecimento de rugas, mas o envelhecimento de todos os órgãos, o envelhecimento interno também. E um outro mecanismo que ajudaria a explicar por que pessoas que consomem menos alimentos têm um processo de envelhecimento mais lento é que elas têm um metabolismo mais adequado da glicose. O jejum vai desencadear uma série de respostas celulares adaptativas que vão reduzir a inflamação quando a pessoa consome menos glicose. E a glicose está presente em todos os alimentos que contêm carboidrato. Então açúcares, doces, aqueles alimentos que contêm farinhas. Então pizza, pão, biscoito, tudo que tem farinha. Os alimentos industrializados em geral, os refrigerantes. E a gente tem também carboidratos em vários outros alimentos, inclusive alimentos muito saudáveis como frutas e verduras. Então tudo está na quantidade. A quantidade pode ser excessiva e muito ruim para a sua saúde ou ela pode ser adequada para o que o seu corpo precisa conforme você vai envelhecendo. Isso vai ter um efeito protetor na sua saúde. O jejum é um desafio bioenergético para o corpo. Mas vários desafios geram uma resposta adaptativa benéfica, que é o que a gente chama de hormese. Então, por exemplo, se você começa a fazer atividade física e estava há muito tempo parado, há muito tempo sedentário, é claro que você vai ficar com dores pelo corpo e todo. Mas essas dores, elas fazem parte do processo de adaptação e vão fazer com que o seu corpo crie mais músculo, com que você ganhe mais mitocôndrias, com que você fique mais eficiente energeticamente. Isso é muito importante para a saúde. Então sabe aquela pessoa que não come de manhã e aí já começa rapidinho a ficar com dor de cabeça? Ou pula uma refeição, não consegue se concentrar? Isso mostra que o corpo não está eficiente energeticamente. A gente fala assim que o corpo está com mitocôndrias mimadas. Porque o que acontece? O natural seria você usar suas reservas e conseguir continuar funcionando se você tem um metabolismo adequado. Então imagina os nossos antepassados. Eles saiam para caçar ou saiam para coletar alimentos e não sabiam que horas iam encontrar esse alimento. Ele pudesse ser que encontrasse esse alimento muito rapidamente. Então eu saio, eu já encontro uma fruta e aí eu como. Ou pode ser que eu precise andar o dia inteiro até encontrar um alimento. E se eu precisar andar o dia inteiro, eu vou precisar utilizar as minhas reservas de gordura, até de proteína. Mas vou ficar bem até encontrar esse alimento, certo? É diferente de um jejum de muitos dias. Mas um jejum de poucas horas, ele permite essa adaptação. Quando você está dormindo, você está lá 8, 10 ou mais horas dormindo, você também não está se alimentando e o seu corpo está utilizando ali as reservas que ele tem. Não há problema nenhum nisso. Então se você tem muita dor de cabeça, muito mal-estar, muita irritabilidade, o humor fica muito ruim quando você não come, isso mostra que as suas mitocôndrias estão um pouco mimadas e talvez para você faça sentido fazer um jejum para ir ensinando o seu corpo de que ele precisa se adaptar de outras formas. Que ele não pode ficar comendo biscoito o dia inteiro, certo? Isso é bom para o corpo. É como um exercício. Ele vai gerar uma série de respostas adaptativas. É claro que tem pessoas que vão sim sentir-se melhor do que outras. Algumas pessoas vão se sentir muito bem com 12 horas de jejum, outras conseguem fazer 16 ou 18 horas em jejum. Então você vai precisar encontrar aí o que funciona melhor para você. Se estiver causando compulsão alimentar, não é legal. Mas se você estiver bem, faz parte sim de um conjunto de estratégias anti-envelhecimento que vão entrar, claro. Não é? Estratégias para você lidar bem com o estresse, atividade física, você parar e meditar, ou parar e dar um tempo para o seu cérebro dessa hiperestimulação que a gente tem das redes sociais. Faz muito bem também dormir num quarto escuro, dormir cedo, dormir bem, porque é durante o sono que nós ativamos uma série de genes anti-envelhecimento. Então tudo isso faz parte dessas estratégias que a gente pode adotar. O Ayurveda, por exemplo, que é a medicina tradicional da Índia, uma medicina muito antiga, fala muito disso, fala muito das questões de jejum. Eles falam que a gente só deve comer quando tiver fome, que a gente só deve comer depois que já tiver digerido a refeição anterior. Então sabe, quando a gente já comeu um monte e aí surge uma sobremesa e a gente fica doido para comer a sobremesa, parece até que a gente tem dois estômagos, mas a gente não deve fazer isso sempre, porque você não está dando tempo para o seu corpo digerir o que já está ali, você vai estar produzindo muito mais radicais livres. Então a Ayurveda fala que um corpo saudável conseguiria ficar com duas refeições apenas por dia. Eu não consigo ficar assim, eu sou bem ativa, eu gosto de comer, eu tenho prazer em comer, mas eu recomendo que você faça o jejum de vez em quando, eu tenho adotado essa estratégia e tem me feito muito bem. e eu acho que é muito melhor. Obrigado.